E hoje, quando um homem ouve as boas-novas, Cristo morreu em seu lugar. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Cristo pagou o preço. O evangelho soa. Você pode largar todo cigarro de mascar tabaco. Toda garrafa de uísque, cada coisa que o está amarrando. E dizer, estou livre. Essas são as boas-novas. Cristo me libertou. Você são um povo livre. Você não precisa continuar assim. Você não precisa mais servir ao diabo. Você pode ser livre se desejar ser livre. Agora, você não precisa beber. Não precisa ser infiel. Não precisa maltratar sua esposa. Não precisa falar palavrões. Não precisa mentir. Não precisa roubar. Não precisa estar aborrecido. Ora, você tem os recursos lá de cima. Que nunca foram explorados. Das abundantes bênçãos de Deus. De que o mundo nada sabe. Você diz, tenho que ter um pouco de prazer. Ora, irmão, se você já ouviu as boas-novas da trombeta. Os prazeres mundanos parecem tão pequenos. Eles são um metal que soa ou um sino que tine. Você não precisa mais disso. Note. Aquele que não nascer de novo, de modo algum pode entrar no reino. Isso mesmo. Você tem de vir. Não importa quão religioso seja, tudo o que faça. Isso não tem nada a ver. Isso faz de você um cidadão muito bom. Mas não um cidadão daquele reino lá. Talvez deste reino aqui. Mas o reino de Deus está dentro de você. Você nasce no reino. O reino vem em. O reino de Deus é o Espírito Santo. Você pertence a esse reino. Essa é a razão pela qual as mulheres não cortam o cabelo, não usam shorts. Essa é a razão pela qual os homens não fumam. e coisas assim. Eles são do alto. O espírito deles lhes ensina justiça, santidade. Eles não falam palavrões. Eles não usam linguagem inapropriada e coisas tais. Por quê? Eles nasceram do alto. São diferentes. São de cidadãos do alto. São de cidadãos do alto. São de cidadãos. São de cidadãos. São de cidadãos. A CIDADE NO BRASIL